Muito bem, Leandro. Boa quarta-feira para ti e para todos que nos acompanham no Bom Dia Notícias. Uma segunda-feira que foi bastante movimentada para o lado do Internacional, que teve a confirmação de Alexander Medina como novo treinador para a temporada de 2022. Uma terça que também teve a participação primária da direção colorada por parte do diretor executivo de futebol, Paulo Brax, indo até a Argentina conversar com o técnico uruguaio, para aí sim o Internacional entrar efetivamente no mercado de transferências. E a partir de uma modelagem do novo time do Internacional, sim, porque o Inter quer passar por um processo de reformulação do seu elenco, aos moldes de El Cacique e Medina, o Inter começa a pensar em 2022 agora também no grupo de jogadores. Depois da saída do uruguaio Diego Aguirre, o Internacional apostou em mais um estrangeiro e, curiosamente, mais um uruguaio. O El Cacique e Medina chegam com um contrato de um ano com uma cláusula de renovação automática que deve acontecer se o Alexander Medina conquistar um objetivo. O que não foi deixado claro, não foi dito, não foi exposto pela direção colorada qual que é esse objetivo, mas informações de bastidores dão conta de que essa cláusula de renovação contratual automática diz respeito a uma vaga a Libertadores da América ou a conquista de um título, ou do Campeonato Brasileiro, ou da Copa do Brasil, ou da Copa Sul-Americana. O gauchão estaria como algo que não faz diferença nesse sentido, em termos jurídicos. Mas o Internacional deve ter um técnico, até algum cuidado que foi tomado pela direção do Internacional para fechar com o Alexander Medina. Na noite da segunda-feira, não apenas Emílio Papalelzinho, vice-presidente de futebol do clube, como também o diretor executivo Paulo Brax, falaram para seus torcedores, como também revelaram algum incômodo, um certo incômodo, um descontentamento com parte da imprensa em relação ao pedido de um técnico e ao tempo também que o Internacional demorou. E foi uma entrevista bastante longa, que teve como principal personagem, claro, o El Cacique Medina, mas que contou com uma longa explanação do Paulo Brax a respeito de várias questões envolvendo o treinador, o grupo de jogadores e também algumas questões que vão de encontro ao caminho que o Internacional vai percorrer no ano de 2022, visto que, com essa primeira gestão à frente do Inter, acabou fazendo um campeonato brasileiro e, principalmente, a temporada toda, eu falo em relação ao campeonato brasileiro porque foi a última competição disputada em que o Inter deixou a desejar e fez um campeonato abaixo da linha do Medíocre, não apenas eliminado na Copa do Brasil para um time que foi rebaixado à terceira divisão, como também eliminado de forma precoce para o Olímpia nas oitavas da Copa Libertadores. Bom, mas entre os pontos e as questões que devem ser colocadas, a primeira é em relação ao que falou também Emílio Papalel sobre o tempo do Internacional, dizendo que o Inter não tem que prestar conta para a imprensa, mas sim aos seus torcedores e que fará, não ao tempo em que é imposto pela imprensa, ou imposto por alguns, do qual ele não citou nomes, mas disse que o Internacional vai se moldar a partir do tempo em que o Internacional achar que deve ser o necessário. Bom, o próprio Emílio Papalel também revelou algumas críticas e um incômodo em relação a críticas que foram feitas pela própria imprensa, de um certo modo, falando que o Internacional, de fato, tardou em achar um novo nome, que o Internacional ainda não contratou nenhum jogador. Esses dois pontos são fatos. E também, claro, em relação a chamar a direção colorada de amadora. Isso ficou até, mais ou menos, que não a parte de todo o discurso, mas sim entrou com um momento que foi trazido por parte dos dois dirigentes como algo que precisou ser levado em consideração. Depois, se partiu para falar sobre o Alexander Cacique Medino, e algo bastante positivo, por mais que se tenha demorado, e sim, o Internacional não apenas demorou para rescindir o contrato com o Diego Aguirre, como nos bastidores já sabia que a opção não era permanecer com o Diego Aguirre. O Diego Aguirre seria substituído. Então, por que demorar tanto? Se o Diego Aguirre não iria permanecer, independente de se fosse terminar a seleção uruguaia, como não aconteceu, para que não tomar uma decisão? Então, a direção do Internacional, de fato, demorou. E essa prestação de contas, aí eu concordo com o Papaléu, ela tem que se dar para a torcida, não para a imprensa, mas a imprensa é apenas o ponto de encontro com a torcida. Então, é preciso tomar bastante cuidado. Não entro nessa discussão, mas falo em relação. O tempo do Internacional, acho que, de fato, o Inter acertou, se nós formos fazer uma análise em relação ao tempo, o Emílio Papaléu falou a esse respeito, se nós formos fazer uma análise nesse sentido, nós podemos entender que o Internacional não fez mais do mesmo, não fez mais do óbvio. Foi trazer um outro profissional de um outro país, que estava fazendo um outro trabalho, e acho até que isso pode ser positivo em algum certo sentido. Claro, demorou um pouco, nós já estamos no penúltimo dia, no início da semana, nós já estamos no antepenúltimo dia para o final do ano de 2021. O Internacional demorou, sim, mas teve um pouco de cautela para escolher qualquer nome que estava disponível. Claro que nós também temos nomes no mercado de treinadores que é um pouco escasso, então o Inter foi, talvez, um pouco ousado, eu acho que teve um pouco de ousadia, sim, para trazer o Alexander Medina e conseguiu. Claro que é preciso trazer em consideração que estava com um contrato com o Tadieres, da Argentina, que precisou ser rescindido para ele estar disponível no mercado, para conseguir fechar com o Internacional. Então, nisso eu vou concordar com o Papalhão. Se falou, o Papalhão falou a respeito de muitas coisas, e o Paulo Brax mais ainda, principalmente sobre essa mudança de fotografia do grupo de jogadores, que cabe também ao novo técnico. Nós vamos comparar a forma de jogar, se falou até uma semelhança com o Eduardo Cudê, que aí na forma de jogo eu posso dizer, na personalidade, como se comportam os dois treinadores, e aí eu posso concordar, sim, são dois castelhanos, dois treinadores que trabalharam na Argentina, que têm esse perfil de a beira do gramado, serem bastante incisivos, bem diferente do que era o Diego Aguirre. Mas no modelo de jogo, aí falando sobre o modelo de jogo do Eduardo Cudê para o Alexander Medina, são bastante distintos. Mas eu falo em relação à personalidade. O Alexander Medina tem uma personalidade bastante diferente do Diego Aguirre, que era mais comedido, à beira do gramado, um tanto quanto calmo e até melancólico, como foi que comandou o Inter nesses últimos meses. Mas o Alexander Medina chega para fazer exatamente aquilo que falou Paulo Brax, nas palavras dele, uma mudança de fotografia. E aí já vai de encontro ao que o próprio Paulo Brax falou sobre essa mudança de perfil do elenco. E como o Inter vai se comportar, porque tardou, por mais que eu queira ter defendido a direção do Internacional, ok, demorou um tempo um pouco maior, mas escolheu até com... Foi assertiva a contratação do Alexander Medina. Só os fatos dirão, mas eu acho que teve um pouco de ousadia, pensou um pouco mais. Mas os fatos dirão se o trabalho da direção do Internacional, o próprio trabalho do Medina, serão consistentes e vão comprovar que, de fato, a direção acertou. Mas o tempo demorou. O Internacional ainda não anunciou nenhuma contratação, nenhum novo nome, e agora vai para o mercado de transferências, vai ter um pouco de dificuldade, porque todas essas conversas já deveriam ter sido encaminhadas e que a direção do Internacional ainda não conseguiu fazê-lo. Mas, segundo Paulo Brax, isso não quer dizer que terão novidades, até porque jogadores saíram e novas peças devem vir para a reposição. Ele citou cinco peças. Ele citou um lateral direito, um volante, um centroavante e duas pontas. É bom lembrar que a forma como joga o Alexander Medina é com dois jogadores de ponta, que jogam pela extrema, pela beirada. O Internacional, hoje, no seu plantel, ele não tem jogadores com essa característica. O El Cacique Medina joga de uma forma diferente do Diego Agui, e também, como eu havia falado, do El Chacho Cudê. Ele costuma jogar com esquema com quatro defensores, dois volantes, como jogava o Diego Agui, mas com pontas, com um 4-2-3-1, com um centroavante e dois jogadores de movimentação pelo lado de campo. A informação do El Cacique Medina é que os times dele são bastante agressivos, são verticais, então não são times que gostam de jogar de forma reativa, jogam de forma propositiva, sim. Mas, quando tem aposta e bola, vão com bastante agressividade, e tem algo bastante... é bastante definidor na hora de atacar. Tem bastante eficiência na hora de atacar, com poucos passes, gosta de definir as jogadas. Essa é a forma como joga o El Cacique Medina. Em relação ao grupo de jogadores, esses cinco nomes, além da comissão técnica, que deve ser formada pelo Medina, e mais seis companheiros, incluindo preparador físico, auxiliares técnicos, e também auxiliar de desempenho. Alexander Medina já deve comandar o Internacional em todo o mês de janeiro, e principalmente na estreia do Campeonato Gaúcho. e os novos nomes que devem surgir com conversas do Paulo Brax e também do novo técnico, já para o Internacional efetivamente encaminhar algumas negociações. E, a partir daí, nós já começamos a pensar, em 2022, com um novo nome e com algo um pouco mais concreto. O Grêmio também, Leandro, com informações importantes da saída de jogadores? Nem tanto, mas com novos nomes que chegam, porque Janderson foi anunciado de forma oficial, jovem que estava no Atlético Goianiense, emprestado pelo Corinthians, jogador do Corinthians, 22 anos, é atacante, é um nome que podem alguns contestar, é bom lembrar que o Grêmio está na Série B. Então, alguns nomes que, num primeiro momento, podem até surpreender a torcida, na Série B podem ser bastante utilizados. Além dele, o Bruno Alves, zagueiro do São Paulo, pouco jogou no São Paulo, não chama atenção, não encanta. O Orejuela, que já esteve aqui em 2020, também é do São Paulo. E o Nicolas, reserva do Atlético Paranaense, conquistou a Copa Sul-Americana nesse ano. Alguns jornalistas da Capital já têm dado como certa e cravado a confirmação de Benítez, que passou pelo Vasco da Gama, jogou também pelo São Paulo, jogador que é do Independiente e joga na articulação. Não é um jogador que joga na mesma função do Campas, o Campas é mais que um meia-atacante que joga com velocidade do que o próprio Benítez. É um jogador que tem característica diferente, mas joga mais ou menos numa função semelhante, não a mesma, semelhante no setor de meio de campo. É um jogador que teve uma boa passagem pelo Vasco, que para a segunda divisão poderia, assim, ajudar bastante o Grêmio. Em relação às saídas, eu acho que o Grêmio acerta muito mais do que nas contratações. Pelo menos já anunciou, o Internacional do outro lado ainda não anunciou ninguém. Incluindo a lista, desde o início do mês de dezembro, que teve Rafinha, Diego Souza, Cortes, Wanderson, Juan, Borja, Luiz Fernando e Léo Pereira, o Alisson também faz parte dessa lista, uma grande lista. E agora, as grandes dúvidas, a principal delas é sobre a saída do Douglas Costa. Vai sair ou não? O presidente Romildo Bozo Júnior e Denis Abrão já revelaram que o desejo, sim, do Grêmio é romper o contrato com esse jogador. Não tem como mantê-lo na Série B, é algo que não está acessível para o clube. O Douglas Costa e o seu empresário já receberam proposta do Qatar e estão, sim, com algumas investidas para uma possível saída. Mas, até então, o Douglas Costa é jogador do Grêmio. O São Paulo mostrou interesse. O Atlético Mineiro, com o Cuca, tinha mostrado interesse, mas o Cuca não é mais técnico do Atlético Mineiro, pediu demissão nessa semana. Então, os caminhos do Douglas Costa e do Grêmio ainda permanecem juntos, pelo menos nessa semana, no ano que vem, tudo pode mudar. Muito bem, Leandro, uma boa quarta-feira para ti. Voltamos amanhã com mais informações, com certeza, sobre Grêmio Internacional, o Ipiranga, que agora se despede do pessoal do seu grupo de jogadores para as férias. E, em janeiro, tudo começa com bastante intensidade. Um abraço para ti e boa quarta-feira a todos.